Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muitíssimo bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas ao programa No Alvo. Hoje dia 2 do 8 de 2020, já estamos em agosto, rapaz do céu, o tempo está voando, ele não está nem passando rápido, ele está voando. Então, seja muito bem-vindos ao canal, certo? Essa é a nossa análise semanal, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Muitíssimo prazer para você que me conhece, muitíssimo prazer para você que não me conhece. Lembrando, todas as análises têm cunho totalmente educacional, não devem ser replicados, tomados como base ou seguidos, ok? Segue abaixo as minhas redes sociais. Bom, então vamos lá. Pessoal, muita gente, quero agradecer demais, já estamos chegando a quase 600 visualizações na aula de ontem, se você não assistiu, está aqui embaixo no canal, a aula para o grupo fechado ontem, que aí posteriormente vem para o canal aberto também. Quero agradecer muito o feedback de todo mundo, foi simplesmente sensacional, os comentários super positivos, foi simplesmente sensacional. Fico muitíssimo feliz de contribuir de uma forma tão genuína para a vida dos investidores, pessoal. E muita gente também está com dúvida do que oferece o grupo fechado, né? Então vou explicar rapidamente aqui, pessoal. Análise day trade postada ao vivo durante o pregão índice dólar ações no mercado internacional. Análise swing trade postada também durante o mercado. Position trade, análise de operações estruturadas com opções. Análise de operações estruturadas de ação mais opção. Direito de pedido de análise durante o pregão e para o vídeo diário semanal. Notícias relevantes do mercado através de aplicativos de notícias. Mando também o meu arquivo do Profit todos os dias para que você possa ter. Tudo que eu tenho no meu Profit de alarmes, de estudos e tudo mais, você vai ter também. E se vocês me permitem, eu vou colocar um rock para tocar. Aí, maravilha. Então, tudo isso vai incluir no grupo fechado, tá? E lembrando, nenhuma análise recomenda indicação ou call de nada, tá? Eu estou simplesmente compartilhando os meus estudos, o racional e tudo mais. E o valor 59,80 mensal, tá bom? Maravilha. E outra grande pergunta que me fizeram de ontem para hoje foi como vai ser a imersão do sábado que vem. Pessoal, a imersão são 10 horas de aula. Iniciando às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Pausa de 1 hora e 45 para o almoço. E mais dois intervalos de 15 minutos à tarde e de manhã. As aulas são pelo Zoom, tá? A turma são de 10 pessoas. Se não tiver quorum, eu vou fazer com as que já tiverem, ok? São 10 horas de aula, mais um mês no grupo fechado. Então, quem fizer a imersão, ganha também o grupo fechado. O valor, R$ 800. Isso sai em desconto aí para se você fizer aula particular de 37,5%, tá bom? E o que a gente vai abordar? Tudo isso daqui, informações relevantes. Eu vou passando devagarzinho aqui e se você tiver curiosidade, pausa aí o vídeo e você pode ver o que é que eu vou abordar, entendeu? Então, começa desde o início do que é análise técnica, estrutura de mercado, Fibonacci e tudo mais. Então, a gente vai abordando tudo de uma forma bastante esmiuçada, ok? Então, se você deseja fazer, vai ser agora dia sábado, dia 8 de agosto. Houve alguma desistência, então ainda tem vaga. Então, se você deseja participar, te convido a entrar em contato comigo. O número está aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo. Tanto para participar da imersão, ou do grupo fechado, ou mesmo fazer aulas particulares, tá bom? Sem mais, bora para o gráfico. Pessoal, o dólar no semanal. O dólar no semanal deixou um baita de um pisseu do martelo aqui. Bem feio esse cara, né? Então, fica de olho vivo aí no que ele vai aprontar. O EWZ, ele fechou um doji lápide. Não é a visão mais bonita do mundo, mas também não é feia, né? O volume foi levemente abaixo do anterior. O S&P fecha na máxima. O S&P fecha na máxima. Inclusive, entendo que como o volume foi maior, confirmou o pivô. Então, eu espero já para essa semana o S&P aqui, fechando esse gap. E, posteriormente, lá no alvo de 35,21. Nasdaq fechando também nas máximas, maior fechamento do ativo. Acredito que vai dar continuidade também. Dow Jones fechando um doji lápide no gráfico semanal. É um doji, é um long lag doji comum. Volume acima das semanas anteriores, tá? E vamos ver como ele vai se comportar essa semana. Russell, 0,98, está empacado aqui na média móvel de 200 períodos. Tem que passar daí para poder andar. O VIX, queda de 1,21, está nesse suporte. Tem que perder ele para vir caçar aqui o 18,10. E eu acredito que isso acontecerá essa semana, tá? O Ouro, alta de 0,97, já se distanciou bem das médias. Volume muito forte. Tem alvo para bater lá em 2.100 dólares. Mas está longe das médias. Então, qualquer arrefecimento, normal. Beleza? O crude. O crude está devendo muito pouco para fechar esse gap. Acredito que vai fechar essa semana, tá? Acredito mesmo que vai fechar essa semana. E aí, a gente segue o movimento. O DXY, ele perdeu aquela região de suporte lá e ele está vindo. Eu acredito que ele vai vir buscar esse suporte de 92,94. E, quiçá, no 95,7. Beleza? O índice emergente está ali no alvo de FIBO, desse pivô aqui do semanal. E eu acredito que, se o mercado gostar, vem aqui nesse 46,15. Beleza? Xangai, pancadã essa semana. Recuperou bem, tá? Chegou lá na média. E deixa aqui o 9,3 para a semana que vem. Para amanhã, essa madrugada, aliás. Se romper essa máxima aqui, 9,3 de compra. Beleza? Show de bola. Então, vamos falar agora do nosso mercado. Hoje vai ser a dinâmica um pouco diferente. Quem escolheu os ativos foram os integrantes lá do grupo fechado. Mais um benefício para eles. E como é que vai funcionar essa leitura, pessoal? Eu vou fazer os índices, commodities, taxa de juros e blue chips. Só que, ao invés de fazer a carteira do Ibovespa e a das small caps, eu vou pegar os pedidos do pessoal lá no Telegram. E vou fazer esses pedidos, tá bom? Maravilha. Pessoal, o Ibovespa no gráfico semanal fecha uma estrela cadente. É feio? Lógico, né? Bateu no alvo de FIBO, coisa e tal. No gráfico diário, virou a média para baixo. E perdeu aqui... Está querendo perder uma LTA muito importante. Ainda tem a média de 20 por baixo. Então, o que eu entendo aqui no ativo? Pessoal, esse fundo aqui é muito relevante. Então, fica de olho nele se ele for rompido abaixo. E aí, a briga de foice mesmo. Se perder esse cara aqui, perder junto à média de 20, acredito que vai buscar os 100, 900 aqui rapidamente. Chama muita atenção. O ABV, lembre-se que a gente começou a leitura do ABV muito antes de todo esse emaranhado acontecer. O ABV já está perdendo o fundo anterior. Isso é algo muito relevante. Muito relevante mesmo, tá? Então, o ABV já está fazendo pivô e isso é algo bastante significante. O IFR já perdeu aquela região de congestão, também é algo bastante significante. Então, vale ficar de olho aí nesses caras, o que ele vai querer aprontar essa semana, tá bom? De toda forma, muita atenção nisso daí, ok? O BOVA11, pessoal. Deixa eu só colocar aqui como é que ficaram a movimentação semanal dos ativos, né? Cadê? Cadê? Opa, cadê? Como é que eu faço para... Deixa eu diminuir aqui. Pronto, acho que agora vai, né? Vai, agora vai. Bueno. Então, vamos lá, pessoal. Falando então dos índices para essa semana, o Ibovespa subiu 0,52, o BOVA11 subiu 0,70. Também no alvo de FIBO, no gráfico diário virou a média para baixo. Aqui se segurou na LTA, então isso é um ponto muito positivo. E aqui, diferente do Ibovespa, agora que perdeu aquela LTA, tá? Agora que perdeu aquela LTA, então aqui nós temos sim um Advanced Breakdown, que é quando ele rompe abaixo, tá bom? Então, nós temos sim aqui um Advanced Breakdown, beleza? Maravilha. O dólar futuro, 0,15 de queda, deixou um baita de um martelo essa semana, tá? E no gráfico diário, na sexta-feira, inclusive, virou a média para cima. Se romper essa média móvel de 80 períodos aqui, mais o topo anterior, eu entendo aqui que ele vai sim fazer o 9,1 de compra. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu falei de compra do dólar aqui no 5,80. Então, quem está no ativo se segurando até agora e se romper esse topo anterior aqui, ele vai fazer pivô com alvo aqui nesse topo anterior. Então, nós temos aí já 140 pontos nesse trade, beleza? E no gráfico semanal, martelo em região de suporte, né pessoal? Não precisa falar mais nada do que isso. O Icon, 0,85, bateu na resistência. A mesma visão do Ibovespa, tá? Exatamente a mesma. O IEX subindo 2% na semana, bonita movimentação do IEX. E acredito que vem nos 77,700 também, tá? O IFIX, alta de 0,08, está querendo dar uma recuperada. Se segurou bem no encontro aqui da média móvel de 80 com a média móvel de 200 períodos, tá? Inclusive, acionou o 9,1 na sexta-feira. Esse é um ponto muito positivo. Eu falei para vocês, fiz toda aquela análise, né? Que depois que perdeu essa LTA aqui, tinha que ficar muito de olho na movimentação desse cara. Então, ele está se movimentando bem até o momento. Obviamente que ele tem que passar dessa média de 20 aqui no gráfico diário, porque senão até agora aqui está parecendo repique, tá? Está parecendo repique por enquanto. Maravilha. O IFMC, queda de 0,30 essa semana, deixando 1 giga de uma estrela cadente. No gráfico diário, inclusive, parou em cima da média de 20. Então, aqui nós temos um ponto muito relevante, que é se perder essa mínima anterior. Perder essa mínima anterior, ele aciona 9,1 e perde junto a média de 20. Vale frisar que no OBV já está beliscando o fundo anterior e o IFR já rompeu o fundo dos anteriores, tá? Então, muita atenção nisso daí. O IMET, alta de 1,37%, bateu o nosso alvo, né? 3,761, cravado. E agora está no movimento corretivo normal. Por enquanto, é só correção, sem dor de cabeça, sem nada, beleza? O IMOP, alta de 1,17 nessa semana, recuperou bem, bateu no fundo anterior e recuperou bem. Na sexta-feira, bateu na média de 20 e voltou. Inclusive, está com uma feição aqui de bandeira. Isso não está bonito, tá? Não está nada bonito, por sinal. Então, se a gente fizer um desenhozinho aqui, nós temos aqui a parte superior, nós temos aqui a parte inferior. Isso aqui configura-se uma bandeira. Então, fica muito de olho se ele perder esse fundo anterior aqui, porque daí ele dá uma ideia de bandeira, tá? E aí não vai ficar legal. Ele já tinha divergência aqui, o ABV já está perdendo essa LTA, então não é um ponto muito positivo aí para o imobiliário, não. O índice futuro subindo 0,59% na semana, deixa ali também... Ali sim é um doji lápide, espetáculo, não é uma estrela cadente, porque está muito magro o pavio. E parou, cravado na LTA, juntamente com virando a média para baixo. Então, aqui, pessoal, nós temos uma região bastante nevráldica, né? Ficar bastante de olho se romper essa LTA aqui e esse fundo anterior, ok? Tem a média de 20 por baixo para tentar segurar o arroxo, mas por enquanto a gente tem que visualizar bem essa região aqui, tá? Small Caps, 1.18, deixando aqui sim uma estrela cadente, ok? E no gráfico diário, veio, fez pullback, virou a média para baixo agora. Se perder essa mínima aqui, aciona 9.1 de venda e perderia junto a média de 20. Então, muita atenção aqui nas Small Caps, tá? Muita atenção. O IFR já perdeu fundo, inclusive fazendo pivô e o ABV também. Então, muita atenção nisso daí, beleza? E o TILITIS, 1.70 de alta, continua achando que vai lá no 8.748, beleza? Sem dor de cabeça. Bom, vamos falar então das commodities agora. Agora, o Boi Gordo, alto de 0.97 na semana, tá na máxima histórica o ativo, ok? Tá na máxima histórica recente, obviamente. Deixou uma estrela cadente em cima de uma região de topo e topo no gráfico semanal. E com divergência no IFR. O ABV, obviamente, subiu feito um cavalo louco, então isso aqui não entra no meu modelo de negociação. Que é o quê? Eu preciso desses dois caras falando a mesma língua. Até no diário eles não estão falando a mesma língua, apesar da divergência, mas não estão falando a mesma língua. Então, o Tokubai, essa e uma estrela cadente, tá longe pra burro das médias, tá? Então, cabe sim algum tipo de correção aqui, logicamente, né? Mas o alvo é 229 de fato. O Milho, subindo 6% essa semana, que paulada do Milho. Inclusive, agora eu entendo que ele tá indo buscar os alvos desse pivô aqui, tá? Então, ele tá ali no 50, o próximo é 53-53, beleza? Também não temos divergência aqui no ABV em nenhum dos dois timeframes. Então, tá seguindo firme aí. E o ouro, alta de 3,70 essa semana, fechando na máxima, 327. Lembre-se que eu falei de compra do ouro aqui nesse PC no gráfico semanal. Então, quem pegou aí já tá com 15% de lucro em ouro. Em ouro. E no gráfico diário, eu falei aqui nesse engolfo de alta, quem pegou aí já está com 21% em ouro. Então, simplesmente sensacional, cara. Simplesmente sensacional, beleza? Então, o ABV tá seguindo firme, tanto no diário quanto no semanal. O alvo é 336 agora, beleza? E a taxa de juros, queda de 5,19% na semana, fechando inclusive na mínima, tá? Na sexta-feira deixou um 2gzinho. Tem sim uma divergência aqui no IFR e no ABV perder aquela LTA, mas continua tendo uma leve divergência aqui. Então, fica de olho aí na movimentação desse cara, beleza? Maravilha. Vamos falar das Blue Chips. Ambev, queda de 6,90 essa semana, movimento muito forte. Bateu na média de 80 períodos e no gráfico de 60 minutos e desceu, feito um trem no gráfico semanal e no diário, tá? E no diário acionou aquele 9,1 de venda. Acredito que o alvo é no 13,30, tá? É no 13,30. O ABV já perdeu os fundos aqui, isso é muito relevante. E o IFR também. E no gráfico semanal, já perdeu também LTA e o IFR também. Então, temos a Advanced Breakdown em todos os timeframes aqui. Isso aqui entra no meu modelo pra venda, então acredito que vem no 13,30 aqui, tá? B3, queda de 2,92 na semana. Semana passada tinha deixado estela cadente, essa semana acionou. Por enquanto, tá ali onde tinha que estar, que é na média de 20. Se romper pra cima, PC de compra, ok? Banco do Brasil, 1% de queda deixou uma baita de uma estrela cadente no gráfico semanal, em cima de uma região de resistência. O ABV desceu com muita vontade e no gráfico diário aqui, nós não conseguimos romper o topo anterior do ABV e nem do IFR. Então, nada. E aqui, pessoal, ficar muito de olho nesse fundo anterior aqui. Muito de olho, porque aí ele vai acionar topo duplo, tá? Já perdeu aquela LTA, então se perder esse fundo anterior aqui, ele aciona fundo duplo, beleza? Bradesco, 0,88 de queda na semana, deixando uma giga de uma estrela cadente. Tá naquela LTA ali e inclusive fechou abaixo. O ABV tá em cima da LTA, se tiver que se segurar é agora, tá? Se tiver que se segurar é agora, mas olho vivo aqui nesse fundo anterior que se perder aciona 9,1 de venda. Média de 80 provavelmente vai ter briga, mas aí o próximo alvo seria 21,60 mesmo, tá? Intermédica, 1,90 de queda, bateu o alvo de fibra. Normal, né, pessoal? Sem novidades até aí. Itaúsa subindo 2% na semana, belíssimo movimento, mas parou na média de 80, tá? Rompeu essa LTB no gráfico semanal, então isso é um ponto muito positivo, beleza? Então, eu entendo que a Itaúsa tá num movimento muito bom e bem ascendente, sim, tá? Então, ela tá trabalhando num canalzinho de alta, tá na média móvel de 200 períodos aqui, que serve como suporte, então eu acredito que aqui é um bom ponto pra ela se segurar bem, tá? Se segurar bem mesmo, beleza? Então, tá tudo, por enquanto tá tranquilo aqui na Itaúsa. No Itaú subindo 1,59, inclusive é o único dos bancões que subiu, né, na semana, mas fechou abaixo daquela região de briga ali, daquela LTB que vinha ali, ok? Então, por enquanto, continua na briga. Seria muito interessante se ela, na segunda-feira, já retornasse aqui e fechasse com o Kenda aqui que ultrapassasse esse fundo anterior, porque senão vai ficar com cara de gift, né? E tá perdendo a LTA no OBV, pessoal. Isso aqui não é legal, tá? Isso aqui não é legal, então muita atenção nesse movimento aqui, tá? Muita atenção nesse movimento que não ficou muito bonito isso daqui não, beleza? O que mais? JBS caindo 2,40 na semana, feio o movimento dela, mas continua lateral. E no gráfico diário tá em cima de uma LTA. Se tiver que se segurar é aqui, beleza? Se tiver que se segurar ela aqui, então fica muito de olho nela aí, beleza? E no OBV aqui, o que aconteceu com ela, pessoal? Já perdeu esse LTA, né? Já perdeu esse LTA, então nós temos aqui um Advanced Breakdown na JBS, no gráfico diário, beleza? Lojas REN é caindo 0,17, completamente de lado no semanal e no diário. Nada pra fazer. Magazine Luiza subindo 1,42, tá numa região de alvo de fibra, né, pessoal? Então, é normal que ia ter briga aqui. Normal, tá? Petro 4 caindo 2,3 na semana, inclusive fecha na mínima, tá? No gráfico diário perdeu uma zona de congestão muito grande. Dá a ideia de que vem buscar essa média de 80 períodos aqui no 21,43, tá? Dá a ideia. E aqui no IFR ela já perdeu os fundos anteriores. E o OBV, que era quem tava tentando se segurar, tá nela agora. Se tiver que se segurar, vai ser aí, beleza? Suzana, queda de 0,70, normal, pessoal. Correção no semanal, completamente normal. No gráfico diário tá completamente normal. E acredito que continua a sua escalada ali. Vale 3,60 de alta, bateu no topo anterior e cedeu, tá? Bateu no topo anterior e cedeu. E por enquanto é uma correção. Por enquanto é uma correção. Se romper essa máxima aqui na segunda-feira, nós temos aqui um 9,3 de compra, tá? Se romper essa máxima aqui, nós temos 9,3 de compra. E mais uma vez, ponto para o OBV e para o IFR, né? Que eu comentei aqui no canal o Advanced Breakdown nos dois. E realmente aconteceu, tá? WEG, 1,15. Tá ali na região de resistência. Deixou um 2G longe das médias e tal. No gráfico diário, a média de 9 já encostou. Acionou ali o 9,2 de compra, tá? E quem comprou, stop abaixo, beleza? A média de 20 ainda está bem longe, bem longe mesmo. Beleza? Maravilha. Agora eu vou fazer os pedidos do pessoal lá do Telegram. Esse aqui é o grupo fechado, tá, pessoal? Para quem não conhece, esse aqui é o grupo fechado. Então, maravilha. Vamos fazer os pedidos da galera lá do Telegram agora. Bom, vamos lá. Cogna, pedido do Érico e do Felipe. Vamos lá. Fiz baita estudo da Cogna ontem, né? A Cogna no semanal é o seguinte, pessoal. Ela parou novamente na média de 80 períodos, ainda não perdeu o fundo anterior e a média de 9 está encostando, tá? No gráfico diário, a UABV ainda está tentando se segurar ela, mas o IFR já fez, inclusive, pivô. E no gráfico diário, ela está segurando a média móvel de 200 períodos e no fundo anterior. Se ela perder 803, aí o trem fica esquisito, tá? Então, se ela perder essa região aqui, ela aciona um pivô de venda e aí a primeira parada dela é 7,30, que são os topos anteriores e a média de 80 períodos e o próximo álbum lá no 6,80, tá? Maravilha. O IBR3, o IBR3 no gráfico semanal. Fez o que tinha que fazer, veio bater o alvo de fibo, tá? Veio bater o alvo de fibo, deixou um baita de um high wave no gráfico semanal. No gráfico diário, nós temos aqui o quê? O 9,3 de compra, caso rompida essa máxima aqui na segunda-feira. O stop estaria abaixo, beleza? Protegido pela média de 9 períodos. Não tem divergência nem no IFR e nem no ABV, beleza? Pedidos do Tiago, CNTO3, Centauro. Tá no alvo de fibo, né? Tá no alvo de fibo daquele movimento de pivô que ela fez. E agora ela acionou o 9,3 de venda na sexta-feira. Eu não entraria nesse 9,3 de venda porque tá em cima da média móvel de 200 períodos, tá? Eu acredito que ela vai ter um movimento de repique aqui porque ela tá trabalhando no canal de baixo, ok? TOTS, TOTS3, tá no alvo de fibo, deixou um spinning top ali no gráfico semanal. Perdeu aquele canal por inércia no gráfico diário. No diário tá de lado ainda, nada pra fazer, tá? Nada pra fazer ainda, beleza? BIF3. BIF3 no semanal ficou muito feio, mas muito feio mesmo. Deixou uma estrela cadente feio pra caramba. E no gráfico diário tá batendo a LTA. Tá batendo a LTA, o ABV já perdeu e a IFR já perdeu também. Então tá esquisito esse movimento aqui da BIF. Se ela perder esse fundo anterior aqui não vai ficar bonito não. Mar Frigg, tá no topo anterior. Por enquanto é uma correção normal, mas deixar um 2G e depois um candle feio desse que remete a um engolfo de queda não tá bonito, né? E no gráfico diário, ela chegou a ameaçar o fundo anterior, mas bateu na média de 20 e deixou ali um candle de retorno, tá? Tem uma divergência assim no IFR. No ABV não tem divergência. Então pra mim esse casamento aqui não vai, tá? Pedido da Priscila, TASA 4. TASA 4 no gráfico semanal. Deixou um candle aqui que virou a média pra cima. 9.4 de compra. Caso rompa essa máxima aqui no gráfico semanal. Beleza? E no gráfico diário, acionou 9.1. Inclusive acionou a barra de ignição. Deu advanced break up no IFR e no ABV. É, o candle de sexta-feira foi bem feio sim. Mas por enquanto pode ser só uma correção, tá? Pode ser só uma correção. E é isso aí. Maravilha. O que mais? Pedido do Fabrício, EG3. EG3 tá tentando romper a região de resistência aqui. Caso confirme o rompimento deste topo anterior aqui, eu acredito que ela corre rapidamente pro topo histórico dela, tá? No gráfico diário ela deixou um baita de um high wave aqui, mas fechou acima, né? Fechou acima desse ponto ali. Beleza? E no gráfico aqui, acho que a gente tem um advanced break up aqui, ó. Ó, nós temos um advanced break up no IFR e no ABV. Quase, tá? Se o ABV romper esse topo anterior aqui, vai dar advanced break up. Vai ficar bonito pra essa EG subir aí. Beleza? Pedido do Bruno, via varejo. Via varejo. Deixou um doji no semanal, por enquanto nada. E no gráfico diário, assusta-se perder 8,49. Que daí ela aciona um baita de um pivô de venda, que poderia remeter ela a 16,10. Ela já perdeu os fundos no IFR. A gente, inclusive, acompanhou toda essa movimentação, ó. Ela deu aqui advanced breakdown no IFR e no ABV tá perdendo agora, tá? Então, advanced breakdown nos dois. Contemplam o meu modelo pra baixo no ativo. Então, se ela perder aqui esse 18,49, alvo 16,10. Nesse cenário aqui, pessoal, dá pra fazer uma trava de baixa, tá? Fazer uma trava de baixa aí, pegar um spread barato. Dá pra fazer um surf bacana nesse movimento. Suzano, nós já falamos. CVCB3. CVCB3, no gráfico de semanal. Um doji, perder a LTA por inércia. E no gráfico diário, tá completamente de lado ali naquele caixote. Nada pra fazer. JHSF, deixou um doji no gráfico semanal. Perdeu a LTA por inércia. Mais uma vez, advanced breakdown no IFR e no ABV, tá? Então, fica de olho nela aqui nesse fundo anterior. Se ela perder esse fundo anterior, aí fica esquisito o negócio pra ela aí. Beleza? O que mais? Vídeo da Michelle. BRFS3. Tá ali. No gráfico semanal, deixou um spin top. No gráfico diário, ela fez o que queria, né? Tentou romper, não foi, voltou. No cenário ideal, agora ela tá fazendo uma retração pra poder voltar a subir e romper esse topo anterior aqui. Porém, ainda não dá pra gente afirmar que isso vai acontecer. E ela virou a média pra baixo aqui, tá? Então, não ficou muito bonito, não. Tá? Não ficou muito bonito, não. Ciel. Ciel, a gente surfou bonito o movimento dela na sexta-feira, né? Deixou um baita de um candle bonito no semanal. E no diário, deixou uma barra de ignição espetacular, tá? Deixou uma barra de ignição muito bonita. E se romper essa máxima aqui, deve andar forte aí. Barra de ignição mais 9.1 de compra, beleza? Oi, BR. Nós já falamos. O que mais? Klabin e CCRO. KLBN11, pedido de Josiane. No gráfico semanal, deixou um candle bem feio. No gráfico diário, perdeu a média de 20, inclusive acionando o 9.4 de venda. Ficou bonito não, tá? Se confirmado esse movimento aqui, quem pode tentar segurar esse ativo aí agora, vai ser justamente essa LTBzinha aqui, curto prazo. Deixa eu tirar alguns estudos daqui pra ficar mais limpo o gráfico. Essa LTA aqui, que foi onde ela cravou na sexta-feira, tá? Então, se respeitar aqui, vai ficar bonito pra ela retornar acima, tá? CCRO. CCRO, nós temos aí o ativo na semana, respondendo bem. Deixou um candle bonito aí. E no gráfico diário, também. Deixou um engolfo na quinta-feira e acionou. Acredito que aqui a CCRO dá um trade de guerrilha aí e se romper esse topo anterior com o alvo na resistência, tá? Pedido do Aldivando Embraer. Embraer, feio, perdeu fundo no gráfico semanal, ativou o PC de venda e perdeu fundo no OBV. Tem sem chão, completamente sem chão, tá? Tem espaço pra cair mais. Aí não tem o que fazer não, tá? Se ela tiver que ter alguma reação, tem que ser rápido e com um sinal forte. Um martelo, um engolfo, um harami, aí ela fica bonito. Por enquanto, tá bem feio mesmo. Beleza? O IS. O IS no semanal. De lado, no gráfico diário. Ela tá muito entrevada aqui nas médias, então nada pra fazer por enquanto, tá? Pedido do Rodrigo. A Mar 3, Marisa, bateu na região de resistência, de suporte, aliás, fundos anteriores e já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões que ela bate nessa região e não consegue passar. Inclusive, na sexta-feira ela recuperou bem. Então, eu entendo que se ela passar desse topo anterior aqui, ela pode dar correria pra cima, tá? Então, talvez seja uma oportunidade aí pra quem busca entrada no papel. WEG, nós já falamos. Maravilha. Quem mais aí? Tem mais pedido? Tem. Pedido do Fábio. E Duque. E Duque. Completamente de lado no semanal, no diário também. Tem que esperar romper esse caixote aí, tá? MYPK. Cadê? MYPK. Yoshi. Bom, acionou aquele ombro, cabeça a ombro, veio fazer pro beck e o alvo continua 11,80 sem mais, tá? Enalta. Enate 3. Bom, no mundo ideal, ela fez um recuo pra acionar pivô agora na semana que vem, tá? No mundo ideal ela fez isso. E quando vai ser o acionamento desse pivô? Ela rompendo esse topo anterior aqui, tá? Então ela rompendo aqui, veja que ela veio exatamente na média móvel de 200 e no 618. Então ela rompendo esse topo anterior aqui, ela pode projetar rapidamente a 12 reais. Então fica bonito esse movimento aí dela. HGTX, Sias Hering, deixou um doji no semanal e no diário, tá brigando ali pra não acionar aquele pivô. Tasa, nós já falamos. Elet meia. Elet meia. Tá no alvo. Por enquanto, tá fazendo uma correção lateral. No diário, tem que ficar de olho nesse fundo anterior aqui, pra ela não fazer topo duplo, tá? Então, muita atenção nesse topo, nesse fundo anterior. E o pedido do Erikson Cielo, nós já falamos. Pomo 4. Pomo 4. Deixou um movimento bonito no semanal, fazendo um retorno bacana. No diário, ela acionou 9.1 de compra, fez um trade aí no gráfico de 60 minutos. Agora eu acredito que a Pomo, ela vai andar de fato, quando ela resolver romper esse 3.03. Aí ela desgringola mesmo, tá? BRSR6, Banrisul. Que andou feio no semanal e no diário, mas ainda, né? Se segurou naquela LTB e veio abaixo com bastante vontade. Ficar de olho se perder essa região de suporte aqui. Beleza? Positivo. Positivo no gráfico semanal. Se segurou naquela LTB fielmente. E no gráfico diário também tá se segurando lá. E Bradesco, nós já falamos. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Desejo a você uma excelente semana de bons negócios. Que seja uma semana muito abençoada a todos nós. Te convido a entrar no grupo aberto. Tá aqui na descrição do link. Lá a gente bate papo a semana inteira. É um grupo totalmente público, gratuito e aberto. Beleza? Convide as pessoas a vir fazer parte do grupo. Que sempre tem conteúdo muito relevante pra passar pra elas. Sempre. Tá? Não opere sozinho. Isso é uma coisa muito importante. Beleza? E pra você que deseja participar da imersão, entre em contato comigo. Entrar no grupo privado, entre em contato também. E é isso aí, time. Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Quem não assistiu a transmissão de ontem, convido a assistir. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês. Tá? Ó. É essa transmissão aqui de ontem. Beleza? Então, se você ainda não assistiu, te convido a assistir. É só entrar aqui no canal. Ó. Professor Luciano Souza. Vai tá aqui, ó. Aula pro grupo fechado. Ou você vem aqui nos vídeos e vão estar aqui também. Beleza? Pessoal, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!